Fala galera beleza? Você sabe quem é o Gass, o novo personagem da franquia de Dragon Ball Super. Ele faz parte de uma família chamada de The Ethers, que lidera um grupo chamado E.E.T.R. Força. Gass é o menor membro da família, mas aparentemente também é o mais poderoso. Graças ao desejo de Elec, Gass tornou-se o guerreiro mais forte de todas as galáxias, ultrapassando até o Granola. Por causa de sua considerável experiência em batalhas, ele tem melhor controle sobre seu poder. Ele é capaz de derrotar facilmente os guerreiros E. Quando Goku e Vegeta estavam lutando com Gass, eles já estavam sem forças. Quando Black Freeza faz sua primeira aparição e atacando Gass, ele faz um buraco no torso de Gass, fazendo com que ele se transformasse em uma pilha de ossos. Com sua carne se decompondo, lentamente de sua forma. Mas o Freeza não ataca nem o Vegeta nem o Goku. Valeu galera! Até o próximo vídeo! Tá insinuando que você é muito mais forte que eu? É, eu sou mais forte que você. O quê? Maldição! Esse cacaroto desgraçado! É sempre a mesma coisa, ele está sempre na minha frente! Como eu detesto esse infeliz! O miserável é um gênio!